Olha, nós estamos aqui no local, na Feira Pública de Cajazeiras, aqui na prece, nesse local que a gente comemora, que é a Semana do Comercial, nesse exato local aqui, nossa farmácia. Olha aí, já estão falando do meu nome ali, vou aí agora, e aqui está o Daniel, fazendo uma homenagem ao Dia das Mães, inclusive vou fazer uma homenagem aqui ao pessoal, o Dona Irene, já valeu, toma a música de cantor aí, já valeu, viu? Esse aqui é o Daniel, é o Daniel, Daniel e... Chico do Rádio, da imprensa aí, da local, na Feira Pública de Cajazeiras, e esse é o Universo Celesteiro. Ah, é o Universo Celesteiro, tudo bem, comenta o seu, tudo bem? Chico! Basta o seu, bota o seu aí, e o seu aí também, cadê meu CD? Não, 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 bota o meu, bota aqui, esse aqui é o Daniel, esse aqui é o Daniel, eu contato aqui no CD, bom? Daniel, agradecer ao Chico Popular, Velho Indiano, obrigado pelo apoio, o Tecido Soares, obrigado pelo apoio, o que mais? A Farma Cruz Apoiando a gente nesta manhã, muito obrigado Val Story, tudo Cama, mesa e banho